Olá meu povo, eu sou a Neuza e eu sou a Cleonice Nós somos do canal Delícias da Neuzinha e da Cleonice Se você não é inscrito, vá lá no Youtube, se inscreva no nosso canal Curte, comenta, compartilha Porque o Youtube, se você comentar, o Youtube vai sentir que é um vídeo interessante E ele passa para as outras pessoas também, ok? E hoje nós vamos fazer? Costela na cebola Pessoal, para a nossa costela, eu tenho aqui um quilo de cebola Eu vou colocar ela aqui no fundo Toda ela, certo? Ajeitar aqui bem no fundo E vou colocar um quilo de costela Vou colocar tudo aqui, ajeitadinha Aqui eu vou colocar dois caldos de carne E pimenta do reno e pimenta calabresa E aqui eu vou fechar Vou fechar ela E dar o fogo Quando pegar pressão, começar a fazer o barulhinho Eu vou abaixar o fogo e deixar 40 minutos Tá ok? Aí pessoal, depois de 40 minutos Tá aqui ó, a nossa costela Tá desmanchando, tá saindo do osso Aqui é assim Se quiser pôr uma mandioca Uma batata, pode colocar Eu vou deixar desse jeito mesmo Hoje eu não vou colocar mais nada Só mesmo a costela, ó Essa costela aqui, ela foi cozida só na cebola Só naquela cebola que vocês viram eu colocar Eu não coloquei água nenhuma aqui, tá? Ela fica muito saborosa, tá? E aí cada um coloca também o tempero que quiser Se quiser colocar mais sal Se achar que não tem sal suficiente Coloca mais sal, né? Um cheiro verde Essa aqui hoje eu tô querendo natural Só com essa cebola mesmo E aqueles temperinhos que eu coloquei Tá bom? E por aqui eu vou ficando Meu muito obrigado a todos Quem não é inscrito Vai lá e se inscreve no nosso canal Delícias da Neuzinha e da Cleonice Vai lá, curte, compartilha Tá lá no YouTube Tá bom, pessoal? Beijos e até a próxima